Música Sou a primeira vez que faço uma discussão pelo SESC Estou orgulhosa por isso, porque era tudo que eu mais gostaria de fazer Era conhecer o Pantanal E foi uma experiência assim, maravilhosa, né? Atingiu o máximo das minhas expectativas O contato com a natureza, os passeios, o roteiro que o SESC fez É muito criativo, faz a gente se envolver mesmo com tudo isso E o passeio que eu adorei, amei Foi aquele momento que a gente parou no bar, na focagem, no rio E olhamos para as estrelas, né? Foi muito lindo Desculpe, quantas estrelas tem o céu? Fantástico, olha, é um pedacinho do céu na terra Que céu maravilhoso É um espetáculo à parte Além dos animais, aqueles olhinhos brilhando Toda aquela preparação Mas aquele céu que não tem igual Há muitos anos a gente não via Eu achei muito lindo o céu, os estrelas A gente passeou de barco Vimos jacaré Bastante jacaré Gostei de ver o jacaré Os passarinhos, gostei tudo Agora é lindo, é lindo, viu? A gente não tem palavra Essa viagem foi muito boa Agradei muitos amigos E além de ver os animais O que me encantou mais foi O Tuiú comendo peixe Olha, é maravilhoso Ele pega o peixe Ele mastiga pra matá-lo E depois ele vai andando Com aquela pose importante Molha o peixe na água E vai comendo e molha Amei os macacos Até encostaram no meu braço Tive vontade de pegar aqueles danadinhos Enfim, todos Jacaré Tudo aquilo que eu nunca tinha visto Tive a oportunidade de ver Outro passeio que nunca tinha feito Seria uma cavalgada com cavalo pantaneiro Eu achei demais A princípio eu estava até meio com medo Confesso Mas o guia me transmitiu uma confiança Assim, os guias locais são excelentes Muita sabedoria Um conhecimento profundo do local Dos animais Dos hábitos dos animais Da vegetação E divertidos, né? Muito divertidos, né? Foi tudo perfeito Desde as instalações do SESC O equilíbrio, a harmonia Entre o convívio com a natureza E toda a biodiversidade lá do SESC Pantanal Enfim, foi tudo fantástico Mas teve um passeio particular Que realmente foi Houve um destaque Que foi exatamente o passeio Pelo rio Para ver o pôr do sol Esse passeio Realmente foi emocionante Ver o pôr do sol No meio do rio ali Foi assim maravilhoso Inesquecível É a segunda vez Que eu viajo pelo SESC E eu adorei tudo que eu via Adorei demais As pessoas, a viagem Tudo que eu via aqui no Pantanal Me deixou muito feliz mesmo Ver o pôr do sol Foi a coisa mais maravilhosa Que eu já vi Esses passeios que a gente tem feito Foi tudo muito demais Olha, pra mim Foi inesquecível O mais importante Que em cada parada O SESC contrata um guia local E que transmite conhecimento da terra Daquela cidade que estamos visitando Nós fomos a Chapada A Chapada Estava parecendo Londres Uma acerração imensa E foi muito bonito Porque aí você via a onça Naquela acerração Houve uma virada de tempo Uma friagem Como eles falam aqui E foi um espetáculo Realmente a paz E antes dessa neblina cair Foi uma pena também Porque a gente não conseguiu No penhasco Ver outras Outras belezas naturais Mas antes disso Nós fomos à Cachoeira Véu de Noivo E vimos araras voando Perfeito passeio Outro aspecto Que eu gostaria de realçar Foi a integração do grupo O grupo que começou Um passeio de 10 dias 12 dias Um passeio relativamente longo E que começou Com as pessoas Que não se conheciam E no final do passeio Todo mundo se conheceu Todo mundo se interou E eu acho que isso daí Foi muito bacana A gente conhece novas pessoas O costume De cada cidade Tem um costume Então é tudo maravilhoso E a gente viajar com o Sesc Eu pra mim O Sesc é cultura Você aprende muita coisa Na viagem com o Sesc Aqueles que não tiveram oportunidade De conhecer o Pantanal Eu incentivo-os A vir a conhecer Verificar uma parte do Brasil Que é tão lindo Agora isso aqui Não é passeio É um paraíso Isso aqui é muito gostoso Eu queria morar aqui Viu